A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ue uma, uma, uma Uma ue uma, uma Uma ue uma, uma Vamos juntos para a selva girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A girame e lhe mostrar pra você, vamos lá eu e você O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro, anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Por bolechinha Tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau Por bolechinha Tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Carna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha